A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL E aí tem um carro aqui. Opa! Ah, aqui tem o trono aqui. Isso é muito bom de mira não, bicho. Tá na hora de um pouco mais daquelas cócegas. Quatro cilhões. Cara, você não vai adivinhar o que era aquele... Só sobe logo aqui, tá bem? Eu achei um ônibus cheio de voluntários que ficou preso. Onde é? Tô tentando convencer eles a abandonar o ônibus, mas eles não querem deixar os suprimentos médicos pra trás. Só diz pra eles esperarem. Eu vou tirar o ônibus. Thelsey, eu sei o que você tá pensando. Não! Cara, eu acabei de derrubar vários quadricópteros. Eu acho que eu consigo tirar um ônibus. Ah, ele não atravessa tudo, tá certo? Aviso. Fique com o Hulk até... Fique com o Hulk no ônibus. Ué! Tô tentando convencer eles a abandonar o ônibus, mas eles não querem deixar os suprimentos médicos pra trás. Só diz pra eles esperarem. Eu vou tirar o ônibus. Thelsey, eu sei o que você tá pensando. Não! Cara, eu acabei de derrubar vários quadricópteros. Eu acho que eu consigo tirar um ônibus. Estirar as barreiras com o Hulk no ônibus. Ah, tá. Ah, isso vai levar um tempão. Tem que ter um jeito mais rápido. Na atualização, pressione para ir até a atuação de poderes. Expulsão de cinzas. Pressione X para expandir até a atuação de poderes. Para atualizar, a explosão de cinzas. Mantenha pressionada R2 para carregar um disparo de bomba pesado de fumaça e braça. Útil para destruir equipamentos e veículos inimigos. Mas gerando sua energia de fumaça rapidamente. Próxima atualização, usa 25 menos energia. Zero. Eu sou imbatível! Delsin, eu te disse pra não... É, desculpa, Red. Não te ouço por causa do som do meu heroísmo. Delsin, eu não... Ah, não ouço mais. Devo ter apertado no mundo. Aqui, parece que o resto do caminho está limpo. Hora de levar essa belezinha direto para Seattle. Delsin, você deve estar de brincadeira. Alô? Ah, Delsin, tem um problema. Algumas pessoas no ônibus viram você fazer a sua super coisa aí pra liberar o caminho. E estão com medo de você. Quê? Olha, eu te falei, cara, bioterroristas são meio impopulares. Então eu sou um segregado e eles querem que eu sente no fundo do ônibus? Não, eles querem você fora do ônibus. Eles não querem você aqui. Disseram que se você entrar, eles vão sair. Então que eles saiam, não me importa. Acha que eu não derrubo essa porta? Você não vai fazer isso. Essas pessoas nunca viram algo assim antes e estão com medo. Elas não têm culpa. Ei, vamos lá. Senhor, me dá só um segundo. Olha, deixa eu levar eles até o outro lado da ponte e eu volto aqui, beleza? Leva cinco minutos. Olha, cara, eu não posso deixar você entrar no ônibus. Então vá-se embora, meu bem. Eu salvei vocês, a hora. Escuta, liga o rastreador de GPS no seu telefone, caso a gente se separe. Atenção, a demolição programada da ponte 520 por ordem do Deus. O DUP começará em instantes. Todos os veículos e pedestres têm ordens para evacuar... Ah, parece ser uma informação útil. Nelson, eu tenho que ajudar os trabalhadores do outro. O DUP, limpando a ponte, voltando para te pegar. Então, o Regis está aí? O que está acontecendo lá? Alô? Eu não pego mais, não, se puder? Se não é poder, não? Ei! Ei! Querem ajuda? Merda! É o meu terrorista? Ei! É uma das aberrações! Tudo bem. Eu vou já virar um vilão aqui, diga nada a vocês. Ah, esse negócio de curar rápida vai ser bem útil. Derrota os saqueadores que estão bloqueando o Tonya. E aí, solta... Ei, olha cara, eu só quero atravessar o túnel. Está do meio, está do meio. É meu agora. Drenar a fumaça. Desiste? Vagabundo. Neutralizar... Corpo a corpo. Viu? Nem todos nós somos monstros. Espalhe por aí. Peraí. Ah, eu posso destruir um carro e pegar a fumaça do carro. Beleza. Simbora. Atenção. A termo lição programada da ponte 520 por ordem do seu peixe começará imediatamente. Não haverá mais a... Ah, isso é merda. É para ir para lá? Reddy! Ah, cara, responde aí! Ai. Meu. Deus. Isso era uma ponte? Tô chegando, Reddy. Vamos, núcleo de transmissão. Faça sua mágica. Ué, e agora? Não! Droga, foi! Vamos, núcleo de transmissão. Faça sua mágica. Ah, eu tenho que delinear aqui o poder. Opa, aqui é um poder novo. Dá pra tentar. Dá pra tentar, é o que mesmo? Solte enquanto estiver em cima de um carro. Para voçar. Ok, Cosmos, continuem vindo. Ah, beleza. Beleza. Ok, ok, calma. Beleza, corre. Outro poder ali. O que será agora? Ah, agora eu posso dar o salto e flutuar um pouquinho. E não precisa nem do carro. Ah, que merda. Pule e segure-x para saltar sobre a ponte. Pega a fumaça. Ah, corre, 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 corre. Quase lá. Xiii, vai ser ela daqui. Use o ataque rápido de fumaça. Então, plane... Então, plane... Ah... É, Deus é. Ih! Ah, para com isso! Ponte dos infernos! Põ, 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 põ. Fumaça. Ah, mas tem um limite ali, tá sério? Então não adianta ficar pegando sem precisão. Ai. Ai. E aí, olha aí. Corre, negada! Ih! Corre, corre, corre. Ai, meu Deus, o ônibus... Roger! Roger! Não, 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 não! Ah, tá ali ele. Ajude o Roger antes que ele caia. Ai, ó! Não, ó! Não pode dar impulso dois vezes, não, é só uma vez. Galcey! Uma ajudinha aqui! Esse é o braço de arremessar, não é? Deu sim! Tá bom, tá bom, tá bom, vamos. Beleza! Valeu pela ajuda! Olha isso! Nossa, parece que tá se acostumando com os... Novos sintomas. Certo! Mas é claro que o lado ruim disso é que eu... Não? Não tem lado ruim. Não tem lugar sem nada, isso aqui é legal demais. Mesmo? Sem lado ruim? Enquanto esses caras super armados lá querendo pegar você. Muito ruim. É um lado ruim. É um lado ruim. Sim. Agora, talvez a gente consiga passar você pela segurança. Você não é um bioterrorista. Muito normal. Normal? Não, não. Se você chama de normal as ovelhas que eles tentam enfileirar pra poder examinar... Não, Red, eu não sou normal. Eu vi. E você viu que eu fiz naquela ponte? Podemos acabar com eles? Podemos fazer você passar despercebido pelos checkpoints deles, tá bem? Isso facilita nosso movimento pela cidade. Ok, certo, certo. Vamos fazer do seu jeito. Que sutil. Escuta. Promete que você vai pegar leve daqui pra frente. Bom, deixa de zoar daí. Vambora. Ninguém nunca te chamou disso. Jamais. Você tá mesmo preocupado com isso? Olha, esses caras do DUP podem não ter o mesmo nível de poder que você. Que os bioterroristas naturais têm. Mas o governo deu a eles poder suficiente pra ainda assim fazerem um estrago. Bom, você acaba de arruinar oficialmente as minhas férias em Seattle. Olha, se eu não usar poder, eu não... Eu não sou percebido se eu não usar poder, o que é? Eu vou falar com os amigos meus pra tentar acessar os bancos de dados da polícia. Enquanto isso, você deve ser discreto. Vão se assustar se eu aparecer como um bioterrorista. Ok, chefe. E agora? Fiquei preso aqui, velho. Abre aí pra mim, tá? Então não me deixe entrar no ônibus dele, nem conhecer os amigos dele. Qual é que eu fudo no scanner digital? E eu? Ah, sim. Qual é que eu fudo no scanner digital? Oxe, como é isso aqui? Ah, sim. Bioterrorista. Abre aí. Condutor primário detectado. Força letal autoritada. Melhor de três? E agora? Pra onde eu fico aqui? Nelsen, fique atrás da proteção. Não me diga como lutar. Ai, ai, ai. Não é bom deixar as verdes lá nas torres. Tô vendo eles. Edit, 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 edit. Ah, o meu poder atravessa as coisas? Ah, sim. Sim, é bom. Acho que demora matar. Se é que mata, acho que só tem mais. Essa porra lá faz nada. Ajuda o serviço ferido para obter a cama de bem. Levanta, amigo, levanta. Nos separamos, você tá legal? Tô bem. Como pediu. Fui discreto. Continue sendo discreto. Eu ligo quando subir algo. Não, não, espera. Eu vim, boss. Morreu? Morreu? Erra. Caralho. Para vocês protegerem os caras de mim. O último corpo autorizado para repetir ataques destruídos. Delsen, acessei o banco de dados. A polícia disse certo. Ah. O teu pé tem olhos e ouvidos em toda parte. Tá. Então vamos arrancar seus olhos e cortar suas orelhas. Achei você no meu GPS. Não está longe de um docento. Caralho. Deve ser uma unidade móvel grande e bem armada. Com portas laterais e equipamento de comunicação em cima. Deixa eu matar logo esses caras aqui. Tá. Acho que é isso. Um trailer enorme com luzes e uns troços de metal em cima. Ok. Certo. Deve ter alguns painéis de ventilação nas laterais. Se destruir alguns, o núcleo vai superaquecer e ficar exposto. Explodiu os painéis. Entendi. Oh, sim. E aí vai passar. Sem energia. Encontro a fone de poder. Fudeu. Ai. Voltou o poder. Agora sim. Vou matar ninguém. Eu sou do papais. Vocês... Eita porra. Onde é que está vindo isso? Deixa eu não ter mais poder. Onde é que eu acho a fumaça aqui? Sem energia. Encontro procurando a fone de poder, mas não tem. Tem mais fumaça ali. Tem mais fumaça ali. Tava dormindo, né meu filho? Acorda. Não, mas tá cheio. Tá cheio. Hum, tá ali o bicho. Tem que quebrar. Sensação boa. Pra onde é que eu posso ir agora pra ficar ainda em cobertura? Doe! Ah, eu tenho quebrar o carro ali, ó. Esse cara correndo aqui, ó. Vai daí, ó. Eu tenho vida, onde é que eu tô sofrendo muito dano, mas não disse onde é a minha vida. Levanta, amiguinho. Falta poucos, falta poucos. Tem um aqui em algum lugar. Achei você, bonitão. Vamos lá. Vamos lá. Falta o quê? Senta que ela tá em segurar. Ah, eu tô sem fumaça. O motor principal deve tá no topo. Achei o motor sem fumaça, peraí. Ah, você já era! Levanta... Já era Eita, fodeu Acho que eu prefiro os baixinhos, eles resolveram pegar pesado, definitivamente prefiro os baixinhos Eita porra, vai 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 vai, caralho o bicho é bruto Não procure Certo Hoje Música 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 O que foi isso? 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 E aí aí um site se fuder caralho e aí a filha da puta e aí e agora e aí e aí e eu lhe mato e aí os caras estão obcecados por mim e aí e aí acabei de me dar conta que todos os teus pés tem poderes de concreto né então tudo que se precisa fazer se o gan deles da gente vai pra casa e se não der certo então é porque você estava errado né e aí a gente também vai pra casa e aí e aí e aí e aí ainda sou um condutor é galera eu liberei que esse ponto aqui agora vou dar uma pausa que isso aqui quebra fogo não dá tempo de testar cara tem dupes na minha cola por todo canto é boa idéia com o modo móvel tudo destruído recompensa escrito as missões secundárias de cunhane estão disponíveis estilhas de explosão no mapa ponto de renascimento de cunhane desbloqueado a luta para libertar cunhane começa agora começa a causar o com causa de danos as forças fortes e equipamentos de vigilância da dupla para provocar um confronto distrito expulso a dupla e ganha destino de viagem rápida cunhane beleza então é isso galera vou finalizar o vídeo por aqui missão foi concluída quatro todos os disponíveis ea gente volta depois de com o próximo vídeo valeu galera até a próxima e alguma coisa sobre esses núcleos sem quem gostou do vídeo deixa seu like e se inscreve no canal e vamos aguardar e até a próxima você pode descobrir onde eles estão parte do vídeo aqui da cotação de onde vamos e com de os locais por meu celular e só você continuar vamos aí